O que é que você tem Que não fala com ninguém Meus dois pais me dão muito carinho Então por que você se sente sempre tão cozinho? Meus dois pais me sopreendem totalmente Como é que você se sente se zabar com aqui com a gente? Meus dois pais me dão apoio moral Não dá pra ser legal, só pode ficar mal Má, 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 má Pá, 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 pá Pá, má, 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 má Pá, 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 pá Minha mãe até me deu essa guitarra Ela achou bom que o filho caia na farra E o meu carro foi meu pai que me deu Se um homem tem que ter um carro seu Faz uma questão que eu só ando introduzido Jurgulho de ver um filhinho tão bonito Me dá dinheiro pra gostar com a mulherada Eu realmente não preciso mais de nada Meus pais não querem que eu fique ilegal Meus pais não querem que eu fique ilegal Meus pais não querem que eu seja um cara normal Não vai dar, assim não vai dar Como é que eu tô crescendo sem ter com quem me revoltar Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar Pá, má, 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 pá, 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 Amém.